Oi, oi, galerinha do YouTube. Então, vou dar uma notícia um pouco atrasada, um pouco retardada, porque foi muito corrida a semana, a gente já tomou o TikTok, o Instagram e o canal aqui no YouTube, mas teve uma festa de 30 de janeiro no Centro Espírita Os Guarjões, na unidade de Brasabrantes. O decreto já tinha saído, a festa foi regada a máscaras e álcool em gel, e nós vamos tocar uma vez a cada 15 dias, até esse decreto passar, mas eu gostaria muito de agradecer a presença do meu sacerdote, Babalorixá Max Muller, de Oxagian, que veio para cortar para o meu Exu, que faz parte do Ilê Alakitu de Oxagian, da mãe Valéria da Tenda Cigana da Caboclo de Jerema, que tem sido para nós uma grande parceira, do John Lennon, que vocês já viram aqui, que é a Tenda de Umbanda, Boiadeiro, Sete Laços, o terreiro dele fica ali no Setor Universitário, em Goiânia, do pai Alexander, da Tenda Espírita Menino Caçador, que fica ali em Trindade, no Maísa, e também do pai Cícero de Oxum, que veio rapidão na festa, não deu tempo de fazer fotos, e do Evan, gran sacerdote, nosso grande amigo, gran sacerdote do Coven, selo místico do véu. Isso aí, gente, muito obrigado por ter vindo no Oro, do Exu Marabô, muito obrigado por junto ter ajudado o Louvai, esse Exu que me traz tanto caminho, tanto axé, estamos juntos aí. Valeu! Obrigado! Obrigado!